Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem fala é o Netão e o Miguel. E falamos direto da Gautomecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube preferido. Vamos começar mais um vídeo de sabadão com as melhores perguntas e respostas dos inscritos deste canal. Mas não é o sabadão de... não diz que... É amanhã, é de amanhã. Vou fazer a primeira parte hoje. É que ele sabe que o vídeo de sabadão é gravado na quinta, ele já sabe. Aí eu falei, calma, primeira parte hoje, que amanhã nós vamos gravar as perguntas e respostas, certo? Hoje vai ser o serviço tema. E hoje vai ser o serviço tema, vai ser um vídeo de utilidade pública. Sim, um vídeo de utilidade pública. Uma inscrita do canal me perguntou uma vez. Netão, como que eu faço para descobrir quando uma peça é boa? Eu falei, realmente, para quem é fora do... quem está fora desse ramo automotivo, é um pouco complicado você saber quais são as marcas boas de peça, não é mesmo? E eu falei, olha, quando eu tiver uma oportunidade eu vou gravar para vocês. E nesse vídeo de sabadão, eu falei, eu tenho aqui uma oportunidade de ouro para a gente mostrar para vocês uma peça, duas peças comparativo, a boa e a ruim, para que vocês possam ver a diferença entre uma peça boa e uma ruim, certo? Claro, aqui nós estamos falando, vamos falar de polia, certo? Claro, nem a marca de polia, essa marca aqui é boa para polia. Isso não significa que ela será marca para amortecedor. Mas as características que eu vou apontar na peça, você vai ver essas características de marca boa, de peça boa. E aí você, com essas características em mãos, você submete outras peças para ver se elas têm as mesmas características, beleza? De peças de qualidade. É o que eu vou fazer aqui com vocês agora. Vamos lá então? Vamos lá. Aqui com vocês o apresentador, certo? E a peça está na mão dele aqui. Olha a peça aqui, certo? Não era para ter mostrado essa primeira, você tem que ficar lá. Como eu disse para vocês, polia, uma polia. Essa aqui é a polia do modelo Garboso, olha aí. Hilux 96 a 2004, 2.8, 3.0 aspirada, certo? Polia. Primeira coisa que a gente olha. A gente vai abrir? Vai, já, já. Primeira coisa. Indústria brasileira, certo gente? Se você puder, prestigie a nossa indústria. Certo? Olha lá. São Paulo, Brasil, olha aí. Certo? Indústria metalúrgica. Olha aqui, ó. Made in Brasil. Ok? Se puder, prestigie a indústria nacional. Aí você vai comprar a peça. Essa aqui é a Zen. O pessoal de alta elétrica aí sabe que é uma peça muito boa essas polias. Aí você abre. Primeira coisa que a gente vê aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa. Que eu não mostrei na caixa. É, é, contatos dos clientes. É, contato pra você falar com eles, ó. Telefone, 0800 e tudo. Desse lado aqui, ó. Os dados, endereço e CNPJ, certo? Muito bem. A caixa. Abre a caixa pra mim aí. Mais um detalhe, um momento. Pera aí. Um momento do apresentador. A caixa, olha só. Tem uma etiqueta com aplicação, certo? Serve na Mitsubishi também, L200, tá moçada? Também serve, certo? Tem um QR Code aqui pra você ter mais informações. Enfim, abre agora. O papel da caixa é muito bom, certo? O papel da caixa é um papel bom. Olha a peça, como é que ela vem. Tira do papelzinho, o apresentador. Perceba como é que essa polia vem para a instalação no veículo. Olha aí. Olha a peça, gente. Olha a qualidade desta peça. Deixa eu ver se sem o farol fica melhor. Só um momento. Olha aí. Acho que o farol mesmo, né? Sempre é melhor que o farol, né? Vamos ver? Olha lá. Com o farol, né? Então, ó. É por causa desse reflexo aí, tá vendo? Deixa eu tirar esse farol um pouco aqui pra ver se melhora. Ó. Vocês perceberam que é uma peça metálica, né? Uma polia, certo? Metálica. Ela vem com o suporte aqui no meio. É, o suporte aqui no meio. O suporte do esticador. Com a porca. Ó. Uma porca. Vai, tira aí. Uma porca. Olha aqui. Um defletor de proteção. Tá vendo, ó? Um defletor de proteção. Deixa eu ligar o farol. Olha lá. Um defletor de proteção. Certo? Aí tem o eixo aqui no meio. O eixo vem com a vela de apoio. Se essa vela de apoio aqui, ó. Se essa vela de apoio, as que... É... Você trava. Deixa eu mostrar aqui, Gabriel. Gabriel, vem aqui. Essa vela de apoio aqui, ó. Ela pega bem no rolamento. Olha lá. Ela põe no rolamento, ó. E faz o serviço de fazer a polia girar. Tá vendo? Olha o kit que você compra com a peça primeira linha. Coloca no... Deixa assim. Olha aí o que você está comprando com a peça primeira linha. Certo? É metálica. E aqui, ó. O rolamento, por ser metálica, ela tem o rolamento, ó. NSK, marca do rolamento que vem. Por ser metálica, você troca esse rolamento quando ele der problema futuramente. Você não precisa trocar a polia novamente. Você troca o rolamento. Certo? Muito bem. Aqui, ó. Deixa separado o kitzinho assim para o pessoal ver. Vocês acompanharam aqui. eu abri em tempo real. Ó, pessoal. Aí os modelos garboso aí que fazem revisão. Essa polia aqui que eu vou colocar no carro de vocês, tá? Essa aqui, ó. Beleza? Essa polia. Aí tem a polia da concorrência. Que eu vou mostrar para vocês agora. Eu apaguei a marca, obviamente. Não vou mostrar a caixa. Mas vocês vão ver aqui agora. Olha a polia da concorrência. Olha só. Olha aí, ó. Por dentro da concorrência. Olha só. De plástico. E parece uma roda. Exato. Ó. De plástico. Metálica. Não tem diferença. Os dois lados são iguais. Tá vendo? Não tem um lado dianteiro e um lado traseiro. Certo? Olha aí. Ó. Passei uma tintinha ali no... Na marca ali para não aparecer. O rolamento também é da mesma marca da fornecedor. Vou botar o dedo na frente aqui, ó. Certo? O rolamento já vem rustindo. Você vai achando que ele está rustindo. E aqui, ó. Essa polia ela é igualzinha a original. Padrão original. Dá uma olhada. Olha só. O acabamento da polia. Certo? Gravado em laser aqui, ó. Made in Brasil. Marca Zen. Código da peça. Olha só o código original. 12, 970... Não, não é original, não. Eu até extraí por ser original, né? Porque original é duas sequências de cinco números. E aí a segunda sequência tem seis algarismos. Seis caracteres, né? 12, 970, 30, 05, 21. Não, não é um número original. Beleza? Mas de qualquer maneira é o número do controle deles aí. Certo? Essa aqui não tem nenhuma identificação, ó. Nada. Nenhuma identificação. Nada. Plástica. Você olha aqui dentro o acabamento da peça. Muito bom. Certo? Muito bom mesmo. Essa aqui, ó. É a parte de trás onde pega o esticador. Que aqui é a parte da frente. É por isso que o defletor tava aqui na frente, ó. O defletor fica aqui na frente. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Vem um defletor. Essa aqui vem o quê? Aí, se a sua polia estourou e aqui nesse buraco, na boa, né? Falando da boa, vem e passa o parafuso do esticador aqui, ó. Se a sua polia tiver estourado esse... O parafuso do esticador aqui. O pino do esticador, aliás. Tiver estourado essa latinha. Tiver estragado a polia. Você vai colocar isso aqui como? Se não vem nada. Vocês estão entendendo? Então, você vê aqui, ó. Padrão original. Porca 14. Eu peguei umas polias xingling aí. Que a porca aqui é 17. Porca 14. E o mais importante. Essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui. Quantos eu já vi montar sem ela, gente? E a polia fica travada lá. E o cara deixa travado. Aí o parafuso aperta direto aqui, ó. Não roda. Porque o rolamento, ele tem que travar o miolo e a peça rodar em volta dele, entendeu? O miolo, o eixo do rolamento, a parte central tem que travar, tá vendo? E para travar, tem que ter essa peça aqui, ó. Que ela encosta lá no rolamento, ó. Pera aí, Miguel. Encontra lá no rolamento, ó. Tá vendo? Encontra no rolamento, ó. Aí se sua peça, você compra, vem desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Certo? Desse jeito aqui, ó. Plástico. Desse jeito. Desse jeito aqui. Vamos lá agora, valores. Quanto vocês acham que vale essas duas polias aqui? Quanto vocês acham? Esse kit. Quarenta. E esse aqui. Vem isso aqui, ó. Vem desse jeito. O saco que abre é isso aqui, ó. Vou virar assim para não... O que vocês acham? Esse kit aqui, ó. Desse jeito. Quase R$200,00. R$200,00 e pouco. Essa peça aqui, do carro da Barbie aqui, ó. Você quer colocar no carro do Ken, eu acho, da Barbie? Essa peça aqui, por volta de R$50,00. Aí eu te pergunto, qual você prefere do seu carro? Essa aqui mais barata, R$50,00? Ou esse kit novinho aqui, por volta de R$180,00? Qual que você prefere no seu carro? Está aqui. Qual que você prefere? Eu também, eu acho essa aqui R$50,00. E eu acho essa aqui R$1,00. Essa aqui é número zero. Zero. E essa aqui é nota 10. Não, essa aqui é nota 1 e essa aqui é nota 10. Pronto. Nota 10 e nota 1. Isso. Nota 10 e nota 1. Então, vocês que querem saber preço, não é isso? Então, está aqui, ó. Essa peça, por volta de R$180,00. Esse kit, né? Esse kit aqui, ó. E essa polia solitária aqui, solteirona assim, de plástico. De plástico. De plástico. De plástico. R$50,00, R$60,00, R$70,00. Depende do lugar da região do Brasil, beleza? Comprei as duas. Quando eu liguei lá, o cara falou, tem essas duas aqui. Eu falei, me manda essa aqui. Comprei essa aqui, ó. Essa aqui eu comprei. Só para fazer esse vídeo. E mostrar para vocês. Então, vocês estão vendo aqui essas características que eu mostrei para vocês na diferença... Na diferença dessas duas peças, é o que você precisa observar quando for comprar uma peça boa. Geralmente, uma peça boa, ela vem em um kit completo composto, ó. Geralmente, vem em um kit completo. A peça tem controle de qualidade, que é isso aqui, ó. Código de fabricação, marcação na peça, made in Brasil. Isso aqui não tem nada. A embalagem da peça é muito boa. A embalagem, ó. Não é aquele plastiquinho, aquela caixinha deformável, não. A plástica é muito boa. Vem embalada certinho, com saquinho, beleza? Tudo certinho. Então, isso aqui, você olha a peça na hora. Você está na auto peça. Como eu falei para vocês, essa marca ZEN é a marca de polia e peças de motor de partida, peça elétrica. Certo? Muito bem. Se você chegar na auto peça, vai comprar uma pastilha. Pede para ver a pastilha boa e a ruim. Você vê que a boa vem com chapas anti-ruído, vem com agraxinhas, algumas importadas, vem até com agraxinha, uma pastinha anti-ruído para passar nas costas da pastilha. Outras ruins, vem só a partilha e olha lá. Tem umas que aquela trava anti... Aquela trava de limitadora, que alarme, que não está gasto, nem aquilo vem. Entendeu? Então, você pede para olhar e observa isso aqui. Sem falar, gente, olha o acabamento dessa peça aqui. Olha isso aqui. Olha a qualidade. Vocês estão vendo como é que está bem acabado? Olha aqui. A peça primordial para funcionar o rolamento. A porca. e o defletorzinho para proteger. Você coloca aqui na frente. O defletorzinho colocou aqui na frente. Aí, a porca. A porca. Por que essa porca tem que ter essa cinturinha nela? Não pode ser somente uma porca. Porque essa porca faz o serviço deste calço aqui atrás. Está vendo? Olha lá. A porca vai lá por cima. A porca vai aqui por cima do defletor e prende o rolamento. E gira. Vocês estão vendo? Se eu colocar o rolamento aqui, colocar o rolamento aqui em cima. Olha lá. Gira agora a polia aí, Miguel. Gira essa polia assim. Vai lá. Gira ela. Olha lá, amassada. Vou pressionar aqui, hein. Vou pressionar. Olha aí. Vocês estão vendo? Agora se eu tirar e colocar com a mão aqui, vai lá. Gira a polia, Miguel. Olha lá. Vocês estão vendo? Então o que acontece? É preciso esse sistema aqui, dessa maneira. ó. Ó. Vai de novo. Eu estou olhando aqui, o negócio está pulando aqui sozinho. A imagem foi assim, sozinha. Tuf, tuf. Eu acho que ele está buscando o foco. Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês, certo? Espero ter ajudado vocês a descobrir peças boas, certo? Essa aqui é a primeira parte do vídeo de sabadão, que eu até aproveitei que ia fazer. Surgei essa oportunidade aqui, eu falei, vamos fazer. Porque eu comprei essas polias aqui com os modelos garboso que estão fazendo revisão aqui, certo? Tem algumas que vão precisar e eu já comprei, tá? Pode ficar tranquilo aí, Braga, Bastille, e todo mundo, o Gerso, o Sbite, será todo mundo que está com as caminhões aqui? Eu vou colocar na caminhão de vocês esta polia aqui, tá? Esta aqui, ó. Fica tranquilo. Vou colocar essa aqui. Show de bola? Naquela hora que estava girando ali, eu vi a imagem fazendo assim, ó. Vamos ver o que está acontecendo com o celular. Tentei regular de novo aí a configuração, beleza? Vamos lá, então? E desta maneira, não encerramos nós o vídeo, vamos começar agora o que você espera a semana inteira. Pergunte ao mecânico Netão! E o mecânico Migue? É! E começou mais um vídeo de Sabadão! Aquilo que você esperava começa agora. Será que a sua pergunta foi selecionada? Será que a sua dúvida será respondida? Você vai ter que assistir. Você vai ter que assistir. Beleza? Mas antes de mais nada, eu sempre digo para vocês que nós temos a participação dos inscritos, não é mesmo? Muito bem! Então, olha só, olha o que aconteceu essa semana, gente. Olha que top! Eu fui no restaurante ali pegar umas marmitas para a gente almoçar. Chegando no restaurante, o senhor, eu entrando, uma pessoa, um senhor chegou do meu lado e falou e aí, Netão? Eu falei, oi! Olhei para ele, tudo bem? Como é que está? Não reconheci de imediato. Ele falou, não! Aí eu falei, não reconheci ele. Ele falou, não, eu sou inscrito no seu canal. Eu falei, que legal! Você é aqui de Sinop? Não, eu sou de Curitiba! Eu sou de Curitiba e estou aqui fazendo uns negócios e se encontramos aqui. Eu falei, não, não acredito. Você é de Curitiba? Eu falei, não, não pode ser não. Moçada, pensa... Moçada não, guerreiros. Guerreiro! Imagina, imagina você encontrar um inscrito de Curitiba de maneira totalmente insólita, totalmente, sem combinar. Foi o que aconteceu. E, claro, um momento como esse a gente não poderia deixar passar em branco, não é mesmo? Então, eis o vídeo que eu gravei lá com o nosso inscrito. Guerreiros do BDA. Olha isso aqui. Estou aqui no Sinop aqui, passei aqui para pegar uma manida e levar para casa. E olha o Aurinho aqui. De Curitiba, inscrito no canal. ele chegou e falou, e aí, Netão, eu olhei para ele e falei, e aí, meu? Aí que ele se apresentou, é brincadeira. O mundo é pequeno, né, Vinho? Sinop resolveu os outros trechos, coisa que tinha para resolver aí. Encontrei, não sei o que não é, ficamos aí no trecho aí também. Satisfação, pessoa verde, espírita, tudo é demais, entendeu, você viu? Vem, viu aí? Olha que forte aí. Tem que tomar cuidado com isso, né? Olha aí, pessoal. O mundo é pequeno, um inscrito nosso de Curitiba me achou aqui. Cara, 100% ali. Vem, prazer de conhecer, cara. Garra não, ele está agarrado não. ele está agarrado. Bom demais. vinte e sabadão, hein? Participação dos inscritos sempre. Um abraço. Bom demais. Vinte e sabadão, vinte e sabadão. Vinte e sabadão. Vinte e sabadão. nossa, só pra ir. Tira de pão de cinza, pegando ali. De cinza e preto. Vai levar pra isso. Depois do Fresh Neg, o pessoal pergunta, cadê o Macho Man? Olha ele aí, pegando peça aí. Beleza? Essa peça que ele pegou aqui, vocês viram que é uma caixa original, né? É a bomba de óleo da SW4 do Gerson. Chegou essa semana. Chegou hoje, na verdade. Vamos começar a continuar a montagem do motor dele, beleza? E eu gravei o vídeo, moçada, da caminheta do Gerson, e eu não sei onde eu coloquei o material original, hein? Jesus. Mas tá, vamos devagar, que eu acho. Eu acho que essas caminhetas chegaram quando eu estava viajando. Mas tá lá no HD, lá. Beleza? Gostaram aí, moçada? Impressionante, né? Moçada, não. Guerreiros. 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 Ai, também gostei de guerreiros. Entendeu? Então o que acontece? Vocês viram aí, como é que pode a gente encontrar um inscrito nosso aqui em Curitiba, de Curitiba, aqui em Sinop, né? Sensacional, né? Muito bem. E pra começar com as perguntas da semana, Aldexandre. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. O motor pode ser lavado normalmente com jato de água? Preciso proteger algum componente? Como procede aí na águia 4x4? Aldexandre, não pode lavar normalmente não, cara. Inclusive, você não lava o motor. Deixa o motor sem lavar. Não é tanto assujo. Deixa. Hoje, hoje eu tô falando com um inscrito nosso de São Paulo e código 18, telefone dele, e ele falou que lavou o motor, queimou, acendeu todas as luzes do painel. As luzes que ele falou que acendeu no painel, SW4 2013, indica bico queimado. Então, lavou o motor, queimou o bico. Infelizmente. Beleza? Agora, como é que a gente lava aqui na águia 4x4? A gente isola várias peças. Não sei se você percebeu nesse vídeo aí. A gente, primeiro a gente sabe que não direciona o jato em locais que a gente sabe que tem que ter um cuidado para não molhar. E caixa de fusível e algumas outras coisas, a gente coloca um plástico em cima. Beleza? Tem vídeo aí mostrando os lugares que a gente protege. mas basicamente caixa de fusível na Hilux você evita molhar coloca um plástico por cima dos bicos assim. A Hilux 6 fios, né? Aqueles módulos que tem nos cantinhos tem as caixinhas. Esse aqui é o módulo, né? As caixinhas que tem por ali evita bater água ali coloca um plástico em cima. Enfim, beleza? Calcadoso. Entendo que você está instruindo para o cliente não ter prejuízo, né? Então, mas por outro lado analisando friamente se o cliente bater o pé e não querer trocar o rolamento tensor você vai ganhar mais dinheiro porque logo o cliente vai ter que voltar para realizar o serviço de novo. Calcadoso, não é assim, cara. Não é assim. Esse seria o mundo ideal mas no mundo real eu não sei se já contei já contei casos de oficina aqui para vocês quando eu estava numa oficina especializada em freio em Vaz da Grande quando eu comecei a trabalhar quando eu comecei a me profissionalizar eu lembro até hoje o caso era um carro da Ford se eu não me engano era uma Pampa ou uma Belina espera um pouquinho meu filho não desfoca a câmera era uma Pampa ou uma Belina na época não sei se vocês lembram quando eu comecei antigamente se trocava reparo de cilindros certo? Você pedia reparo de cilindro de roda do Chevette da Belina enfim se trocava o reparo trocar cilindro era raro nesse carro tinha que trocar os cilindros foi falado para o cliente trocar o cilindro ele falou não, troca o reparo não, tem que trocar o cilindro não, troca aí fez um serviço sem garantia ele bateu o pé e falou que queria que trocasse o cilindro certo? só o reparo do cilindro que é tipo um terço do valor ou bem menos que isso foi feito sem garantia passou alguns dias dentro dos 90 dias chegou uma carta já da Miniquipé nas Causas ele foi direto na Piscinha nas Causas já queria o carro falhou o freio e bateu num palanque lá e o pessoal levou o papel do levou o papel do 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 serviço sem garantia segundo eles nessa época era até novato lá fiquei sabendo mais de zum 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 segundo eles o juiz falou assim ó, o serviço não tem garantia aí o juiz falou assim mas quem foi o técnico? ele é o mecânico então se você sabia que não ia dar certo por que você fez o serviço? e aí deu ganho de causa para a pessoa e teve que dar um farol para a lama enfim que estragou no carro lá então e outra coisa quando a pessoa chega para fazer pelas metades ela chega desse tamanzinho assim ó chega desse tamanzinho ô xonetão o senhor não pode me ajudar é para vender o carro é para vender aí quando é para vender você já sabe o caráter da pessoa né ela se entrega aí para vender faz gambiar deu errado que ela não vende o carro ela fica desse tamanho é que agora eu sei os meus direitos eu sei os meus direitos então como eu disse para você eu não troco correia dentada se o tesouro e o conjunto que compõe ali né tem carro que é só correia dentada tensor a Hilux é correia dentada tensores pistão acionador a Amarok é uma correia dentada um tensor de esticamento e quatro polis auxiliares e mais parafusos e assim sucessivamente cada carro cada carro que tiver o seu kit esse será trocado se não não faça serviço aqui não faça e eu não vou fazer serviço mal feito para ganhar mais dinheiro do cliente eu conheço gente que faz isso entendeu mas eu não faço eu faço bem feito para ganhar em outro serviço mas não no mesmo destino sobre rodas ninja netão quando eu tirei a foto estava tentando imitar um surfista Edilson Florencio minha Hilux 98 de manhã quando está frio ela demora a pegar boa noite de Caruaru Pernambuco Edilson assiste esse vídeo aqui ó dica quente como melhorar a partida frio ah não inclusive eu já botei esse card não é no vídeo da Garbosa amanhã não percam vídeo da Garbosa amanhã nossa ficou legal não é por nada não gente o vídeo da Garbosa ficou legal vocês vão achar sensacional então clica nesse card aqui que tem uma dica lá mas veja só essa dica só funciona se essas velas aquecedoras estiverem boas senão não vai funcionar se elas estiverem queimadas então leva na oficina testa a vela aquecedora tão boa tão de manhã cedo aqueça as aqueça três vezes que com certeza vai tirar esse barulho esse solucionar esse problema aí beleza é só você assistir o vídeo de amanhã que você vai ver a Garbosa e eu aquecendo três vezes como é que ela pega na primeira e o Edício Florencio falou novamente meu amigo Betão quem é Betão? eu só achasse o seu nome era Betão ah entendi meu amigo Betão a minha Garbosa está com vazamento de óleo e está aparecendo mancha de óleo no radiador será que vou precisar fazer no motor ou só tirando os vazamentos ela fica boa ela está com 392 mil quilômetros dê uma luz por favor Edilson cara não consigo fazer um diagnóstico dessa maneira mas se está indo água óleo para o radiador prepare-se com certeza deve estar problema de cabeçote ou na junta ou no radiador de óleo algum problema tem ali na parte de geralmente quando vai água quando vai água para o radiador que é o que você falou aqui vai estar problema lá no trocador de calor é aquela peça que fica junto com o filtro de lubrificante ali vai estar furado tira lá que você vai ver que tem lá nos vídeos de Garbosa eu mostro essa peça vídeo de motor de Garbosa eu sempre mostro essa peça se a água for dentro do agora se a água for para dentro do motor aí é problema no cabeçote é uma regra básica mais ou menos que existe na mecânica que não necessariamente seja uma lei uma determinação uma sentença mas é um notch para você seguir então se tem água no se está tendo óleo no radiador o que indica é que temos problemas no trocador de calor beleza e cara se está com muito vazamento tem que fazer o motor sim show ou trocar os anéis pelo menos ô Detinho você pintou tudo já? a quinta acabou? vem amanhã aqui para você lavar aquele carro ali cedo Alessandro Barbosa Netão eu fiz um pedido do kit de embreagem na minha CW4 94 na Toyota está 3.100 reais está na média o preço rapaz está dado esse aí barato demais Alessandro você vai pagar no kit look dela você vai pagar hoje na faixa dos 2.000 reais 1.800 2.000 no kit look 2.200 por aí para 3.100 por mais que o original seja look mas o original é genuíno e outra o look não vem com rolamento pessoal da look explica para nós por que o kit de vocês não vem com rolamento não tem rolamento bom para colocar look eu vou até escrever para eles beleza falando em look olha o que chegou hoje falando em look não 5W20 lubrificante sintético para motores flex gasolina GNV olha aí esse motor aqui é o especificado para S10 Ecotec aquela flex de 204 cavalos beleza chegou hoje 5W20 e claro o carro chefe da Bardal B12 Premium sempre aqui conosco show de bola Alessandro Barbosa está no preço cara show tranquilo tranquilo Geologia no Sangue boa noite chefão tem uma vendendo 2.4 2001 o dono me disse que está escapando só a ré e disse que está rodando há um ano nunca deu problema quanto gasta mais ou menos para reparar a ré que está escapando e revisar a caixa de marcha me dê uma ajuda se eu for comprar já bato no valor da compra aí eu falei para ele assim quer um conselho não compre caminhonete com defeito o reparo pode ser bem mais caro do que o orçamento procure outra caminhonete eu já respondi isso para ele mas estou trazendo aqui no sábado para dar para todos vocês o conselho não compre carros com defeito por favor se o defeito fosse simples para arrumar a pessoa que está vindo não teria arrumado um dia eu estava vendo um tempra olha só estava vendo um tempra ah é só botar carga de gás gente carga de gás é quanto hoje 100 reais 90 porque o cara não colocou porque não é só isso ah é só a correia vai lá e troca um outro ligou e falou ah o câmbio eu estou comprando um Suzuki e está dando soco na saída de marcha só uma válvula ali dentro do câmbio será que é só isso eu falei claro que não como que eu vou saber mas não compre carro com defeito se o dono não arrumou falando é simples é só uma travinha vá lá arrume e te traga o carro pronto a não ser que seja a diferença muito grande senão você tem que procurar um carro bom beleza um carro bom não compre nenhum tipo de carro com nenhum defeito ah pneu por exemplo camionete é caro pneu gente pneu de camionete é na faixa de 1.500 reais pneu bom borrachudo né o tala larga um mais fininho vai pagar uns 900 700 por aí 700 800 900 quatro pneus de camionete põe aí é 4 mil reais não adianta você comprar camionete para arrumar depois se não tiver o preço por exemplo um cliente nosso aqui estava comprando 2.5 pagando 10 mil acima da tabela e a camionete tinha que mexer na turbina que está com vazamento bomba de direção e carreira de direção aí eu falei ah cara para você colocar tudo de marca boa uma turbina de marca boa tudo se prepara aí entre 8 e 10 mil não sei exatamente como é que está a camionete aí eu falei bom se eu estou pagando 10 mil a mais mais 10 mil de reparo o cabineiro fica 20 mil mais caro não compensa então não compre carros com defeito a não ser que seja um preço muito bom mesmo não vai nessa negócio que o cara falou que é só uma lampadinha um circuito tem que passar lá no mecânico está pago não não tem a oficina do Zezinho ali então está pago o serviço da Jé é só ele lá fazer por favor né gente por favor papai noel também vai passar na sua casa no fim 4 de dezembro tá bom vou beber uma água vou sentar aqui na cadeira Gilberto Vicente da Silva gostaria muito de colocar com um defletor desse no semestre da minha mas não encontro no ano 2010 só tem do ano 2011 Gilberto esse defletor serve em todas tá cara de 05 a 15 serve em todas inclusive tem alguns semestres paralelos se for de marca boa que ele também serve tá a não ser que você pegue um muito xingling aí se na sua tiver um xingling demais não é que não tem defletor pra ele é a peça que não é que não é original mais mas se for de marca boa e de original o defletor é o mesmo é só ir lá e pedir e colocar Clayson Joaquim Bolonetão a Hilux solta fumaça na partida quando fica em lugar inclinado isso pode ser o o-ring dos bicos sim pode ser o o-ring dos bicos sim Clayson inclusive ou o próprio bico tá já peguei a caminhonete assim era só esse o-ring aqui no bico tem uma borrachinha na cintura ali ó e ela corta massa mastiga perde pressão e fica soltando fumaça branca ou o próprio bico já precisando de um reparo beleza mas sim se toma de bico ok Gustavo Silvino netão esse problema do filtro não causaria baixa pressão do óleo do motor essa Toyota Relux aguenta desaforo viu e aquele abraço aí moçada quando o Gustavo Silvino fala que a Relux aguenta desaforo isso tem um peso muito maior por quê? porque ele é tritonzeiro ou acho que era tritonzeiro ele já está vendo que a Relux aguenta desaforo o Gustavo Silvino esse filtro não vai causar baixa pressão de óleo porque ele é o filtro de combustível entendeu? ele é o filtro de óleo do motor se fosse o filtro de óleo do motor sim causaria até problemas maiores mas nesse caso aí é um óleo é o filtro de combustível agora como que a Relux funcionou com esse com esse filtro ao que tudo indica mais de 10 mil quilômetros ninguém sabe eu não consigo explicar mas que aguenta desaforo aguenta né qualquer outra camionete dá algum sintoma na parte de alimentação mas a Relux vocês viram aguenta desaforo é impressionante né aí vocês verem vocês verem uma coisa como é que o Zeba é ele não busca conhecimento ele não busca conhecimento já tem vídeo no canal mostrando como é que monta esse alojamento do filtro já tem vídeo no canal e aí o vídeo já deve estar um ano ano e pouco já mas o cara vai fica na dúvida como é que monta e não procura informação monta do jeito que deu na cabeça ali entendeu? eu até imagino quantas vezes ele montou aquele copo ele até conseguiu fazer aquela lambança ali então esse que é o problema gente ninguém sabe tudo ninguém sabe tudo tudo que eu sei é que eu nada sei mas a internet está aí tem conhecimento para tudo ficou na dúvida procura como é que faz Jefferson Lins boa tarde Netão como sempre muito bom conteúdo obrigado por ter usado o boneco ele fez fiquem com Deus beleza Jefferson olha o boneco que eu estou usando boneco do Ayrton Senna aqui vocês sabem o Banco Nacional por muito tempo patrocinou Ayrton Senna esse que ele usava e o Jefferson Lins que me mandou de presente de aniversário viu gente primeiro inscrito que me mandou um presente de aniversário claro o compadre já me mandou o compadre me mandou aquela sandália do couro do bode me mandou o netinho o netãozinho não é netinho é netãozinho mandou o netãozinho o Dirceu me mandou a garbozinha certo um outro inscrito um outro inscrito aqui de sinopio me mandou um mate está ali na minha sala então mas de aniversário foi o Jefferson Lins beleza claro e o e o João Dilson Chaves trouxe o chapéu de couro que o Miguel usa chapéu de cowboy beleza mas o dia de aniversário que eu me lembro foi o Jefferson Lins estou falando de aniversário não disse que é o primeiro presente entenda a frase que eu disse Jorge Oliveira netão bom dia me tirou uma dúvida o cilindro de embreagem da Hilux deu defeito o cilindro mestre aí o mecânico trocou os dois e na hora que ele estava bombando o cilindro mestre estourou pois a marca era ruim a marca é piiii aí ele condenou o disco e o vator dizendo que estava muito duro o que você acha faz sentido? sim Jorge faz muito sentido muito sentido inclusive se a embreagem está dura não adianta trocar cilindro você pode botar a original que vai estourar também porque eu já mostrei aí o protocolo Águia de troca de embreagem a pista do enrolamento tem tanta terra ali que vai começando a ficar duro vai obstruindo aquela sujeira ele vai obstruindo o próprio prator também se contamina ah netão então se eu tirar o câmbio e só lubrificar a pista do enrolamento não o ideal é trocar o kit de embreagem certo? principalmente se tiver com a quilometragem alta 200, 300 mil quilômetros tem que trocar o kit de embreagem vai ficar muito melhor o serviço mas na troca do kit de embreagem vocês tem que ver que tem que lubrificar se não lubrificar vai estragar tem uma camionete aqui foi trocada aqui de embreagem dela 10 mil quilômetros atrás o disco está todo o disco está todo queimado cozinhou o disco o outro está esvalerando na mão você pega na mão está esvalerando por quê? porque quem trocou não lubrificou o pista do enrolamento eu tirei ele e está seco seco eu não vou dizer que foi só isso que estragou o kit de embreagem mas com certeza ajudou porque se está emperrando ali o rolamento não vai e volta o rolamento só fica lá aí ele fica pressionando o disco sabe aquele negócio é como se você andasse com o pé no pedal de embreagem então ele vai desgastando então Jorge Oliveira sim o seu mecânico tem razão e tem que trocar o kit de embreagem beleza? platô disco e rolamento Leonardo Domingos hashtag pergunte ao mecânico Netão nobre Netão tudo bem? rapaz esse vídeo ficou satisfatório com essas alucas e o modelo garboso faltou a minha para completar a coleção qualquer hora dessa eu vou me aventurar para levar a minha e fazer aquela brutal com direito a protocolo águia agarrada nas duas orelhas pergunte Netão na minha modelo garboso a molinha do painel que se refere a vela e o conhecimento não acende poderia dar uma dica do que poderia ocorrer com essa falha? e o que ela é aquele abraço pelos vídeos beleza Leonardo? Leonardo rapaz essa molinha aí tem referência a vela aquecedora certo? então o que você tem que fazer você tem que mandar alguém checar a instalação da vela aquecedora que até como essa molinha fica do painel está ligada lá nas velas tem que ver se elas estão funcionando e mandando sinal para acender a luz no painel certo? se tiver tudo mandando sinal pode ser que queimou a luzinha do painel é a luzinha bem pequenininha assim você tem que levar num eletricista que mexe com o painel essas coisas para trocar essa luzinha para você beleza? então cara tem que levar na parte elétrica confere as velas como eu falei para o nosso amigo no começo do vídeo confere as velas e se tiver tudo funcionando certinho queimou a luzinha do painel nem vlogs netão bom domingo dimas que me desculpe mas ai lucas é outro nível sem contar a valorização a triton é um excelente carro mas custei acreditar que a lucas é superior acredita no neto e venha para o lado da luz abraço demo diva o observador da história eu fiquei curioso com a grade dianteira tem uma 99 SR5 cabine dupla 4x4 posso instalar qualquer dessas grades que os kits são idênticos posso colocar uma grade de uma picape simples observador da história cara essa pergunta é uma questão de um milhão de dólares eu diria, né? Eu, pelo que eu vejo aí, que eu pesquiso as caminhonetes da Resalux ao redor do mundo, e sempre quando tem uma em oficina, eu tento olhar quando a grade dianteira tá desmontada à frente ali, certo? No YouTube tem bastante vídeo de restauração de Hilux, e a cabine, eu tento olhar pra queda, eu olho pra garbosa e tal, tal, eu acredito que é idêntico. Eu acredito que é idêntico. Eu tenho o projeto de colocar na garbosa aquela frente da Hilux 89 dos Estados Unidos, aquela frente que tá escrito do Toyota bem no meio assim, sabe qual que é? Essa grade aí, olha a foto aí, olha essa grade aí. Tá vendo essa grade? É bem parecido com a SW4, né? Top, mas tem um Toyota bem grande no meio aí, eu quero botar essa grade na garbosa. Se eu importar ela, pra importar uma grade dessa aí com tudo, fica uns dois contos, né? Se eu importar e der errado, a responsabilidade é minha e eu não vou chorar as pitangas pra ninguém. Se você importar alguma grade e eu colocar e também der errado, ah, o Netão mandou colocar. Não, eu não mandei colocar. Mas eu digo pra você que eu acredito que sim. Ela é compatível com todas essas frentes desse modelo garboso aí. Beleza? Acredito que sim. Mas vamos ter que desmontar uma. Tinha um aqui no Brasil pra venda, moçada, 30 mil reais, uma vermelha 91, com essa grade aí, cabine estendida, só que era gasolina. Lá em Santa Catarina, 32 mil, se eu não me engano. Tinha uns dois, três anos vendendo ela, que eu vi esse anúncio. Já foi comprada, né? Claro, como é Net é relíquia, né? Paulo Colombelli. Boa tarde, pode me ajudar? Tenho a SW4 2018. Hoje não abriu porta-malas acionando a chave. Ela abre e não sobe nada. Só destrava. Entendeu? Pode me ajudar? Paulo Colombiani. Entendi, cara. Colombelli. Entendi. Infelizmente, estragou os amortecedores do seu carro, tá? Infelizmente, estragou os amortecedores. Portanto, você vai ter que ir na Toyota e prepare-se, meu amigo. Prepare-se. Netão, por que prepare-se? O par de amortecedor da tampa traseira da SW4 está por volta de 7 mil reais. Exatamente. O par de amortecedor que faz ela subir e descendo o botão, que é um mecanismo, está por volta de 7 mil reais. Beleza? Infelizmente, Paulo Colombelli, não queria ser eu a te dar essa notícia. Mas, de qualquer maneira, eu não estou vendo o carro. Então, o que você tem que fazer é se direcionar a uma oficina de Toyota ou na concessionária da sua cidade e mandar ele fazer uma variação lá. E não manda trocar o amortecedor, porque eu disse que está o amortecedor ruim. Pode ser um mau contato. Então, primeiro, você manda ver se o defeito é isso mesmo. Geralmente, as que eu peguei aqui, é esse aí o problema. Reginaldo Carmo. Bom dia, Netão. Vou fazer uma pergunta. Sempre tive um pé atrás com lubrificantes de motor que atende flex e diesel. Na minha região, não tem muita opção. Eu estou usando o YPF XV500 Extra Vida 1040 Motor Diesel. E tem a opção aqui de flex e diesel. Posso usar tranquilo na minha SW4 2007 3.0 diesel? Valeu, obrigado. Até a próxima. Deus abençoe muito e aguarde. Amém, Reginaldo. Amém. Pode colocar. Tranquilamente. Pode colocar. Esse YPF é uma marca boa. Ela é uma estatal argentina, né? Mas ela tinha sempre... Ela trabalhou há algum tempo em sociedade ou em parceria com a Repsol aqui na América do Sul. Pode usar sim, beleza? Pode usar. Inclusive, quem vende aqui no Mato Grosso YPF é o pessoal da Bardal. Eles têm o lubrificante Bardal, né? Aí o que não tem como complemento, eles usam o YPF. Pode usar tranquilo, beleza? E aí, cara, eu dou o conselho para todo mundo com o Mócio. Com tanto barulho aí. Garbosa. Tom, Garbosa. Eu dou o conselho para todo mundo que eu sempre uso. Troca com 5 mil, gente. Troca com 5 mil. Olha o seu motor aí. Bosta. Sem crise. Ah, Netão, muito pouco. Roda muito. Ah, 7, 8 mil. O óleo aguenta 10 mil, aguenta 17 mil, como vocês viram. Ou 19 mil, como vocês viram no vídeo de ontem. Certo? O Repsol 530. Olha ele aqui. Netão, mas o de ontem baixou. Verdade, baixou. Mas eu expliquei no vídeo. 2 mil a mais. Depois que o motor já andou 9 mil. Entendeu? Ele não andou 12 mil, né, moçada? Ele andou 19. Então você imagina o quanto que aquele óleo foi submetido à pressão, desgaste e tudo mais. Beleza? Então, qualidade sensacional. Mas o YPF também vai tranquilo, beleza? E qual que é a sua cidade, Romulo? Reginaldo, aliás. Reginaldo Carmo. Qual que é a sua cidade? Ronaldo Evangelista. Qual o valor que o proprietário gastou nessa empreitada? Então, Ronaldo, você viu que a revisão dessa aí, mais que brutal, desmontando tudo, bomba d'água, limpeza de tanque, descarbonização, troca de óleo do câmbio, suspensão, freio, lubrificação total. Ele gastou, no total geral, juntando tudo, ele gastou um total de... Olha quem chegou. W-William 987. Aproveitando o ensejo, ouvi um mecânico dizer que esses condicionadores de metais interferem no brunimento do motor, deixando a superfície muito lisa, prejudicando assim o motor. Achei coerente o argumento. O que você nos diz? Aí eu falei, vou mandar pro homem da Badal. Aí eu mandei pra ele a pergunta do W-William 97. Se ele conseguiu me mandar ainda hoje, vai estar a resposta aqui nesse vídeo sábado. Certo? Vou colocar agora. Muito bem. Eu tô gravando o vídeo sem ter ouvido a resposta do Wesley Balta Badal. Certo? Muito bem. Aí o que acontece? A resposta dele é a mais balizada possível. Até mais que a minha, eu diria. Nesse quesito, lubrificador, condicionador de metais, beleza? E se por acaso a resposta não foi colocada, é porque não chegou em tempo. Mas no próximo sábado, com certeza, eu repito sua pergunta e coloco ela no vídeo de sabadão. Beleza, W-William 97? Vídeo de sabadão. Desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Netão! E o mecânico MIG! E o mecânico MIG! Ah! Faz assim. Ah! Acabou já, faz. Ah! Por quê? Ah! Pode fingir que acabou, que você não ficou triste que acabou. Ah! Vamos lá de novo, vamos lá. E assim, acabou mais um Pergunte ao Mecânico Netão e ao Mecânico MIG! Ah! 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 Guerreiros do BDA, como eu sempre falo pra vocês, família é o nosso maior patrimônio. Final de semana chegando, sempre conosco. Aqui pra nós será mais um feriadão, que terça-feira é no estado da cidade. Então, mas vamos trabalhar na segunda-feira, terça-feira, folga. Beleza? Sempre o curo em nossa família, cuidando cada um da sua, da melhor maneira possível. Que Deus abençoe todas as famílias do Brasil. Amém? E claro, como é vídeo sabadão, não há mais uma maneira de terminar que não seja com as gêmeas. É 10, é 20, é 30, é 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. É um abraço Tio Neto, coração! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!